Esses são os números que vamos aprender Temos que estudar uma e outra vez Oi, galerinha linda! E aí, tudo bem com vocês, meus amores? Titi está com muitas saudades, viu? E vocês estão se cuidando? Vamos lá, todo mundo se cuidando para o quanto antes estarmos novamente de volta à nossa escola. Hoje é aula de matemática. Vamos recordar os numerais que já aprendemos? Vamos lá? Quais são eles? Número 1, 2, 3, 4. Parabéns, galerinha linda! Muito bom! Então, vamos lá? Vamos cantar uma musiquinha com os números? Esses são os números que vamos aprender Temos que estudar uma e outra vez Esses são os números que vamos aprender Temos que estudar uma e outra vez Um é como a varinha Dois é como o patinho Três é o E para trás Quatro a cadeira é Recordando como escrevemos o número 1 Que vocês já sabem, né? Para a direita e para baixo O número 1 é muito fácil, galerinha Vamos recordar como escrevemos o numeral 2 Vamos lá? 2 é como o patinho Isso faz a curvinha por cima e chegou E agora vamos recordar como escrevemos o número 3 Faz uma conchinha Mais uma conchinha E aí está o número 3 Vamos recordar agora, meus amores? O último número que aprendemos Que é o número 4 Desceu Foi para a direita Subiu e desceu Número 4 Mais uma vez Vamos lá? Desce Vai para a direita Vai lá em cima e desce É como uma cadeira, né? Com as pernas para cima Número 4 Parabéns, galerinha linda! Olhem essas crianças Estavam brincando e sentiram fome E viram uma grande macieira cheia de maçãs Mas elas não conseguiam pegar Porque a macieira era muito alta E elas estavam tentando pegar Quando de repente veio um forte vento E deu uma sacudida na macieira E de repente, galerinha Caiu uma maçã Que beleza! Uma maçã! Que delícia! Mais uma maçã! Duas maçãs! Uma, duas! Opa! Uma para cada um Que maçãs bonitas! Mais uma maçã! Três maçãs! Uma, duas, três! Que maravilha! Eles estão muito felizes Quatro maçãs! Caiu mais uma, turminha! Uma, duas, três, quatro! Duas para cada um Olha só como eles estão felizes Comeram e a fome foi embora Que beleza! Agora eles vão brincar um pouco mais Essa foi a nossa aulinha de hoje Espero que vocês tenham gostado Beijocas da Tia Eliane E até breve Fiquem todos com Deus Tchau, tchau! Tchau!